A que não tem mais criança Olha a cara da danada Bondido aceito e do coqueiro Bondido aceito e do coqueiro Bondido aceito e do coqueiro Agora quase miné é assim Agora quase miné é assim GPT, bota com raiva GPT, bota o tambor Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Bota com raiva, bota com raiva Bota o tambor Bota o tambor Tudo aconteceu tinha um AK, um G3 vem outra Por causa da banqueira é isso, na hora da troca Se tu não acreditou, eu vou falar de novo O G3 dos irmãos tá pegando fogo 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 O G3 dos irmãos O G3 dos irmãos O G3 dos irmãos Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo O G3 dos irmãos O G3 dos irmãos Tá pegando fogo Tá pegando fogo